Então é isso, eu acho que a gente aqui tem consciência que vai ficar na internet, tem coisas que a gente pode registrar como algo histórico e eu vou dar a oportunidade de você falar do seu pai, a gente começou falando, mas vou lhe dar essa oportunidade de você falar do seu pai, da história dele você sabe o ano que ele chegou aqui em Camacã, como foi você ingressar na política e ser esse grande nome aqui na região Mais uma vez vou lhe dizer que me emociono, mas gosto de falar sobre ele, gosto O ano eu não sei, o ano eu não sei, porque na verdade quando eu nasci meu pai já estava aqui na região só sei que ele veio de Valença, a peste, veio andando e sabia que tinha uma terra muito promissora, que era essa região Camacã não era nem cidade ainda E a história de meu pai é uma história muito longa e bonita, muito longa e bonita Meu pai pegou caranguejo no mangue de canavieiras para sobreviver Meu pai comeu esse rato de cacau, não é o rato de casa não, esse rato que existe no cacau ele comeu com fome para sobreviver e se tornou o maior produtor de cacau do mundo, para dar uma encurtada na história Entendeu? Mas era um cara iluminado mesmo, era um cara, eu vou lhe contar uma história, apesar de dizer que ele era um cara semi-analfabeto Quando ele foi candidato a deputado estadual, tem uma passagem na vida dele que eu não esqueço nunca Essa eu vou levar junto comigo no cacau Ele candidato a deputado estadual apoiado pelo prefeito Boinha em Canavieiras Só que Canavieiras tinha um candidato próprio que era Almimelo Todos dois do lado de Antônio Carlos Resultado, bora para um comício em Canavieiras Boinha em cima do palanque, Almimelo como ex-prefeito Luciano, Almimelo, as autoridades do estado todas E Almimelo tinha, na verdade, uma forma de fazer política, ao meu ver Ao meu ver, apesar de admirar muito o discurso dele Mas eu não adoto o tipo de política que ele fazia Na oportunidade ele distribuiu 500 apitos na praça Que era para não deixar Luciano falar Eu lembro, eu novo ainda Me veio lágrimas nos olhos quando eu ouvi aquilo E lá em cima do palanque, quem vai abrir o comício Quem é que vai falar primeiro, quem é que não vai E bota Luciano Rapaz, quando o Luciano pegou esse microfone Meu irmão Vaia Vaia e a Pito Vaia e a Pito E lá ele saudou todas as autoridades do palanque Inclusive o governador Antônio Carlos, inclusive Almimelo Chamou Almimelo de colega E se dirigiu à população de Canavieiras Eu peço ao povo de Canavieiras Lembro como se fosse o discurso hoje Eu peço ao povo de Canavieiras Que serrem filheiras em torno do nome de Almimelo Votem maciçamente no filho da terra Almimelo, que foi prefeito já dessa cidade por vários mandatos Acabou os a Pito e acabou as vaias Mesmo porque se continuasse vaiando e apitando Estava vaiando Almimelo Sim A partir do momento que ele pediu ao povo para votar em Almim Inteligência Rapaz, isso não é para todo mundo não, amigo Não é para todo mundo E ainda completou Disse, olha Canavieiras é uma cidade Que ainda que eu não tenha um voto Mas se eleito for Eu me sinto na obrigação de trabalhar por ela Eu me sinto na obrigação de trabalhar por ela Porque essa cidade matou minha fome Eu pegando caraguejo no mangue para sobreviver Aí foi palmas, meu irmão Que não acabou mais nunca E ele teve lá quase mil votos Considerado Um prefeito boinha Que não estava bem na oportunidade E estava disputando a eleição Contra um cara que é filho da terra Que era Almimelo Entendeu? Então a história política de meu pai é muito bonita Quando ele foi prefeito Para vocês terem uma ideia Se eles são mais novos Meu pai nem o salário da prefeitura recebia O que é que meu pai queria com o salário de prefeitura Colhendo 105 mil arrombas de cacau O carro que ele usava Era o carro da Fazenda Serra Boa A gasolina que ele botava no carro Era a gasolina da Fazenda Serra Boa Quando chegava o dinheiro aqui Hoje não se pode fazer mais isso Lógico, é da lei de responsabilidade fiscal Mas quando não chegava o dinheiro Para pagar o funcionário Ele cansou de vender cacau Para poder pagar o funcionário Para depois receber da prefeitura Então isso é uma história fantástica, amigo Não é todo mundo que faz isso Entendeu? Então meu pai veio para essa região Tinha um fazendeiro na época Chamado Francisco Matos Que deu uma avenida de casas de tábua De tábua e de taipa Que minha mãe dizia Que para ela trocar de roupa Ela pagava o candeeiro Porque tinha tanto buraco Porque se ela ascendesse Quem passasse na rua Via ela despida Então foi um sofrimento muito grande Mas com a andada da carruagem Meu pai montou uma vendinha Para vender do prego a jabá E minha mãe dentro E ele na correria, né? Vai assim, vai para baixo Vai ali e tal E começou a comprar cacau Na região Naquela época não tinha comprador de cacau E ele começou a comprar Cacau na região E atrelado a isso Ele tinha uma lucratividade também Porque o cara Ele já comprava o cacau do cara E o cara já comprava a feira Na venda de minha mãe Entendeu? E foi, foi se criando Foi se criando Ele foi ganhando dinheiro Naquela época não tinha estrada Ele começou a comprar alguns animais Para também ganhar o frete do cacau Então foi um cara de visão futurista Né? E juntou dinheiro Para comprar a primeira fazenda dele Que fica aqui no Itamutinga Naquela serra ali Que ele disse que quando colheu 100 arrobas de cacau Ele disse que se considerava rico E um fator interessante Quando ele foi comprar essa fazenda Ele só tinha metade do dinheiro Foi para o Banco do Brasil Em Canavieiras Tomar outra metade O banco pedia dois avalistas Quando viu ele entrar no banco Descalço E com as calças rasgadas O cara pediu quatro Hoje se um gerente fizer isso com a gente A gente sabe qual é a nossa decisão Né? Qual é a nossa ação Isso é uma humilhação Mas ele era um cara tão iluminado E inteligente Que ele dizia o seguinte Rapaz, vocês tem que entender Que o gerente estava zelando Pelos interesses do banco Se eu me chateio E não corro atrás dos meus quatro avalistas O Banco do Brasil hoje É a mesma potência que é E eu não tinha nada Não tinha nada Corri atrás dos quatro avalistas Consegui comprar o dinheiro Consegui comprar a primeira roça Como disse Quando ele colheu 100 arrobas Ele disse que se considerava rico Né? Pagou o dinheiro do Banco do Brasil Pagou o dinheiro do Banco do Brasil E aí continuou a luta Né? De comprar cacau Essa coisa toda E foi comprando fazenda Comprando, comprando, comprando Comprando, comprando E era um cara tão direito Que qualquer pessoa Quando chegava na região Para vender uma fazenda Procurava primeiro o Luciano Para depois oferecer alguém Ok?